O Menino da Professora 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 Tô na ilha dos artistas em Miami Beach Com o bolso cheio de dólar pilotando um jipe Vi Madonna de rolê mais que sensacional Logo atrasinha voltando e se achando tal Tá rolando meu CD num paredão de som Toda praia balançando tá ficando bom Então festa de bacana, rave de moral Tô bebendo até o uísque em taça de cristal Madrugada na boate Madrugada na boate fast people please Alô Brasil André Moreno é um abraço pra vocês Tem mais sucesso pra você com xin 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 xin